Não é a primeira vez que me perguntam se é verdade que vale a pena usar o óleo para motor diesel nos motores flexa, gasolina ou etanol, com o argumento de que o motor diesel suporta esforços muito superiores e, portanto, ele lubrifica melhor do que o óleo previsto para os motores a gasolina ou etanol. E eu não sei de onde parte tanto palpite errado, pois o óleo para motor diesel foi projetado para receber os resíduos da combustão do diesel. E se ele for utilizado no motor, por exemplo, a gasolina, ele não terá condições de conviver com os resíduos da queima deste combustível, pois ele foi projetado para receber resíduos do diesel. Ou seja, mais uma dessas dicas atrapalhadas que surgem misteriosamente pela internet.